He won't be a friend I can't hold your hands I won't be a dude What do we stress do He won't be a friend He won't be a friend He won't be a friend He will have and he won't be a friend Homero would have a friend He can't hide my eyes He won't be a dude Quem tá me engano a aquela, vem lá, como é que é? A gente não esqueceu, pra sua voz Tá bom, naquela vida, ajuda Quando eu venci a espelhar Riva sobe Vem! 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 Vamos lá no capítulo miro No fãs nem meixas Não me animo No fãs nem meje Ah, de uma excursiva, excursiva, excursiva Vamos, vamos E a qualidade passa, vem aqui, ó E eu falei, vai, vai Bota o saco, bota, 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 bota Mais uma excursiva, excursiva, excursiva Então, e vai, 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 e não beijou